Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui no domingo, tá muito quente aqui, muito calor. Nós vamos colher aqui alguns quiabos, né? Que se deixar, eles endurecem, né? Eles perdem. E aí nós vamos mostrar pra vocês aqui como é que tá o quintal, algumas novidades, alguns cachos de banana novos aí que saíram, tá? E no mais, nós vamos tá colhendo aqui o quiabo, né? E também talvez, acho que eu não vou colher feijão não, né? Feijão de corda demora muito. Mas vamos colher o quiabo aqui e mostrar pra vocês, tá bom? E aí a mandioca também que tá nascendo aí alguns pés, né? A gente plantou. Legal, muito bom aí, quem gosta de quiabo e suplementar aí, né? Suplementar aqui em casa. Que é bem bom, com carne moída, né? É, com carne moída, com frango, né? É, com frango caipira. Muito bom. Deixa eu ver se nós vamos colher alguma coisa aqui. Ó, tem feijão também, né? Feijão de corda demoração. 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 Tá no fimzinho já, né? Solta gado, assim isso aí. Saio. As plantinhas ficam meio fraquinhas. Muito sol, né? Comam muito calor esses dias. Misericórdia. Feijão de corda demoração. Vamos ver se eu tô aqui. E o mato só está aqui e cresce. Os pezinhos de mandioca, meu sogro abençoado, o mamão, o pezinho de mamão, olha quantas bananas, tem bastante mato, mas é um pezinho de feijão também que está nascendo, aí parece mato, de longe né, olha, banana tem de monte, aqui é banana maçã, olha que lindo, olha o tamanho, vai ficar grande. Meu esposo plantou também, pé que dá dois cachos, dois cachos com um pé só né amor? Isso. Está bonitinho também, daqui a pouco em nome de Jesus nós vamos colher. Deus é bom em todo tempo né, plantou uma xixi também, mas não deu. Eu acho que vou colher feijão também né. Vai colher? Querendo, eu não sei, aqui. Não sei se o pai vai vir amanhã. Faz dias que meu sogro não veio né, ele não estava muito bem, e aqui ele gosta de vinho que ele disse que é terapia. Se ele vier ele colhe né, o feijão. Para ele mexer nas plantinhas né, ele sempre gostou. Mas se Deus quiser, amanhã eu acho que ele vai aparecer por aqui. Não tem muito, mas se deixar perde né. Perde, endurece né. Uma benção. Roça é tudo de bom né. Não dá para misturar com alguma coisa né. É. A rodovia passa embaixo, por isso que faz esses barulhos ó. Olha os carros. Está secando já o feijão. Ah é? É, está tudo seco ó. O ideal é maduro né. Mas dá para aproveitar agora. Dá para aproveitar, não dá para ouvir o barulho do carro. Colheu esse dia né amor. Foi. Foi. Que faz dois dias. É por aí. A gente comeu ele ontem de ontem. É. Olha ó. Enquanto eu colho aqui, você mostra esses enormes aqui ó. Olha lá. Tem um, dois, três tanto no meio. Quatro. A maçã também. Aquele que é maçã. Aquele que é maçã. Aqui é tudo nanicão o resto. Só aquele que é maçã e esse aqui que você mostrou. Que é banana maçã. Aqui era um. Bastante mato. Vocês lembram né. Meu cunhado não. Meu cunhado não. Meu sogro foi. Limpar. Tirou. Carpio. Tudo bonitinho. Achou tanto lixo debaixo da terra. Olha esse cacho de banana. Que lindo. Glória a Deus. Muito lindo. São dois né. Tô focado em um aqui com os olhos. Em um e o outro. Olha aqui. Que coisa linda. Deus é bom né. Deus é maravilhoso. Só nesse pedaço tem cinco. Aqui tem um, dois. Cinco nanicão e dois maçã. Oi? Tem cinco nanicão desse grande. E dois cachos de maçã. Banana maçã. Vamos lá. Olha lá. Outro cacho. Que bonito. São três. Só que tá saindo um cacho pequeno. Ah é. Olha esse. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha esse. Outro ali ó. Olha. Esse. 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 Ó. Ó. O outro lá. No meio. Meiozinho lá. Tem bastante cacho de banana aqui. Olha. Que benção. Olha aquele Vamos ver o outro aqui Sai que a gente nem vê Nem vi esse aqui sair Olha esse que está saindo agora Então tem mais de 5 Só nesse pedaço Aqui as vezes Tem alguns engraçadinhos que entram aqui Sabe? Na pontinha aqui para pegar a banana E agora tem um cachorro Que quando aponta aqui O cachorro sai correndo Perigoso morder a pessoa Olha a fruta do conde Olha Só não fica muito docinha Porque não pega muito sol Ali outro caixinho de banana Bem pequenininho Olha aqui Olha quanta fruta do conde Dá para ver? Dá Olha lá Nossa quanto Meu Deus Aqui está cheio Nem tinha visto Olha o galo Está curvado lá Olha quanta fruta do conde Está pesado Não sei se está dando para ver direitinho aí Ainda tem que conseguir Olha o galo está curvado Meu Deus Não tem como chamar no zoom aqui, né? Tem Só puxa e abrir aqui, ó Olha, gente Olha quanta fruta do conde Olha lá em cima Aqui eu não estou conseguindo pegar elas lá em cima Acho que não dá para ver, né? Olha Está cheio, 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 cheio Aqui também tem Olha aqui Olha essa daqui Olha Olha aqui Cheio de fruta do conde Olha Olha aquelas lá em cima Olha quanta Dá para ver? Dá Fica longe Depois você fecha Muito bom, né? Olha aqui, ó Quase um quilo Acho que dá Né? Aham Que delícia Quem gosta de quiabo aí Comenta aí Mostra o mamão Vamos ver lá Os pés de mamão A bómara não deu também Plantou Não sei se muito calor, né? Chuchu também não deu esse ano Chuchu não deu esse ano Teve Acho que o ano passado Nós escolhemos Acho que 90 e Alguma coisa, né, mãe? Tem aquele pé que você está saindo Chuchu Uma mãozinha ali E tem aquele lá que você está cheio Vai lá para você Mostra de peito Olha o pé de acerola Hoje eu colhi bastante acerola Mas não foi desse pé Não, não desse pé Tem uma amiga minha Que ela é apaixonada por acerola Sempre eu mando lá para ela A vanusa Uma benção A minha Confeiteira predileta Olha Esse mamão Até um bebezinho consegue apanhar Depois que Que madurar Muito bom Pezinho de giló Meu sobe plantou alguns Temperinhos aqui Aqui tinha uns pés de Couve Mas os bichos Aqui está difícil De De dar couve aqui E tem um pezinho Esse que eu falei para vocês Que é Dá dois cachos E um pé Esse daqui Olha Dá até três Há três cachos Nesse pezinho Nesse pezinho não Quando crescer Eu achou dó Do meu esposo Nós plantamos lá Em cima Lá Mas lá em cima Não Morreu o pezinho Esse que dá Três cachos Dois Sidney é que deu Deu para a gente Uma benção também Uma amiga muito querida Da gente Da família Né Pézinho de pucã Céu azul Acho que hoje Não vai chover Choveu bastante Aqui Bastante mesmo Aí quem lembra aí Dos Pés de milho Né Que tinha aqui Colhemos tanto milho Aqui Tanto Tanto Aí arrancou Meu sogro Plantou Feijão Olha que bonitinho Que está Olha que graça Aqui também Um pezinho de abóbora Do lado Vamos ver se Se Deus quiser Vai dar Né Tudo É se Deus quiser Né Olha que bonitinho Está tudo bonitinho Os pezinhos de Beijão Mamão Olha que graça Que está Os mamãos Lindo 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 Na frente Também tem Aqui outro Pé de banana Minha mãe Dona Cida Dona Cida Meu padraço Eles amam banana Sempre estou levando Para eles lá Essas daqui Estavam tão feio Esses pezinhos Meu sogro Veio aqui Limpou tudo Olha como Deixou bonitinho Aí tinha até Parado de dar banana Sabe E agora Começou Olha o tanto De cacho Olha esse Olha o tanto De cacho Que está dando Porque ficou limpinho Né Eu acho Que ele deve Ter colocado Até adubo Ele estava Colocando adubo Em tudo Aqui Olha Nossa É tudo De bom Tudo De bom Tem um pé De banana Que caiu Ali Acho que foi Por causa Da chuva Né